Eu me sinto tão cedo No teu colo altíssimo Nunca ouve não a verdade Não há teu olho Me importar Que te beijei diante da tua voz E não adorei mais Desculpa Que me liguei de pé diante da tua voz E a tempestade se acalma Agora já errei que o mundo me ouve Pois a palavra é cura Desculpa É a tempestade da tua voz E na minha casa Eu셔야 É a tempestade da tua voz Essa é a minha sraia! Eu sou a minha sraia Outra essa é a minha sraia Eu sou a minha sraia Eu não lembro de nós Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te enxá Me desculpar Que esse exime Eu te drogo E a minha sraia Música Independente, ser humano, sou carente Estou de novo aqui e quero o seu poder Ainda que pra te servir, eu não tenho que chorar Te servirei porque comigo restarás Te servirei porque comigo é bem melhor do que eu Te servirei porque às vezes não consigo nem falar Logo ao fogo em meus olhos vem molhar Como se não quer por nós neste lugar Aleluia! Glória a Deus! Louvado e glorificado, seja o Senhor Se você ainda não sentiu a preguiça desde esta noite Você é o espírito que eu acho que Deus não me tem Porque Ele está aqui Glória a Deus! Aleluia! Vem a glória! Amém! 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 Ó Jesus! Oh Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o seu poder Ainda que pra me servir Deus não tenha que chorar Me beberei porque comigo que estará Sobrei contigo é ver melhor do que eu Aleluia, sim, não é incrível não Consigo explicar Você consegue No meio do silêncio vai o meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Aleluia, sim, não é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio vai o meu coração falar Eu não preciso de palavras Eu não preciso de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Glória a Deus Eu consigo ouvir que você me ama Glória a Deus 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 Vem com as dúvidas que vêm como um dos milhão Na quebra da segunda te encontro as rochete Para ter o coração Vem me assustar Que no silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É o silêncio que eu posso ter